Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, puta, cara, o que é isso aqui, o Goku? Boa noite, nossa, que bicho feio, bom dia, boa tarde, desculpa, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu estiver assistindo, caraca, cara, o que é isso, velho, que o Goku horroroso é esse? Não, e detalhe, tá dando um golpe com o barulho da Shulin, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem seis, são sete, esfera do dragão, só vem seis, Dragon Ball, nossa senhora, Dragon Ball, velho, de 1992, que jogo bosta, peraí, jogo bosta, World One, caraca, velho, É a Shulin, batendo Ali, velho, os barulhos, olá, não, 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 os barulhos, golpes, algumas coisas do tipo, é tudo tirado do Street Fighter, do Street Fighter, cara, aqui é outro botão, tem um botão de pulo, que dá um mortal, tem um botão de soco, É uns, é uns cachorro, Ó, vou quebrar isso aqui, ó, ó o barulho, Ó, da mortalzinha, Ó, Tem um, 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 o que é isso, é um minotauro? O cara tá com, Não, não, aí o cara engata na porrada, Ó, Toma! Aí, ó, o barulho de quando você quebra os caixotes, Coelho de óculos, velho, Cara, o que que esses caras usaram pra fazer esse jogo, velho? Esse jogo não é oficial nem aqui, nem na China, Quer dizer, eu acho que o jogo é da China, Não, desculpa, 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 Não! Nossa, o que é isso? Erro meu, foi preconceito meu, O que que é isso? O bicho tentando comer ele, Não, peraí, peraí, o que é que está aqui, ó? Tipo, eu penso, Caralho, velho! O mestre Kame, velho! Pula, 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 pula! Não, mas não é tão difícil, né? Se você apertar o botão de soco, Ele vai acertar o soco do bicho, Só que se o bicho começar a te bater, Igual aqui, ó, Te bateu, acabou! Vamos deixar ver o que acontece? Não, tá bom, chega! É muita humilhação! Nossa, não, só mais uma, assim, Deixa eu ver o chefeu! Ah, não, parei do mesmo caso! Não, pessoal, já está ótimo, Esse jogo do Super Saiyan, Boa! Cara, que nocheira! Até estranho, não, Mas tenta jogar, cara! Muito esquisito! Ó, que massa! Ele começa a andar de costas! Ó o mestre Kame, ó! Ó, de pendurado! Parecia o Homer Simpson, Todo amarelo! Bem, esse foi mais um demo! Bora pra próxima! E aí, tá bom! E aí, cara! E aí E aí